Bom dia, meus amores, tudo bem? Vamos dar continuidade nas nossas atividades de hoje, tá? Vamos lá! Hoje é terça-feira, dia 5 de maio de 2020. Hoje nós vamos fazer uma atividadezinha de natureza e cultura, tá? Mas hoje nós vamos fazer só uma atividade no caderninho, combinado, meus amores, tá? O que nós vamos fazer no caderninho? Atividade dos sentidos, né? Nós estamos trabalhando há dias nos sentidos, tá? O que nós vamos fazer lá? Olha aqui, na primeira atividade, o que pede lá? A gente vai estar lendo. Ligue cada órgão no sentido ao que ele nos permite fazer, tá? Nós temos aqui, ó. Temos três colunas. A primeira, a segunda e a terceira. Desse lado, cada pequenininho está fazendo alguma coisa, tá? Aqui está escrito, posso tocar. A segunda, posso sentir o sabor. Aqui, o cacicão está fazendo o quê? Posso ouvir o cebolinha. O que ele está dizendo? Posso ver. Cada um está fazendo o que eu estou lendo, tá? Vocês vão observar, ó. Cada gesto que eu estou fazendo. E aí, por último, a Magali, posso sentir o cheio. O que vocês vão fazendo? Nesse aqui, vocês vão ligar aos sentidos. O primeiro é visão. O segundo, olfato. O terceiro, degustação, né? É, degustar, audição e tal. Vocês vão ligar a cada um nos habilidades que estão fazendo, tá? Vocês fizeram esse. Aí, depois, exercício número dois. O que vocês vão fazer no número dois? Aqui está pedindo ação. Com bastante atenção, complete o corpo da amônica, com a parte que está faltando. Você vai observar, olha lá, amônica. Vocês vão observar qual parte do corpo que em cada figura está faltando. Vocês vão observar direitinho e depois vai ligar. Aqui em cima está as partes do corpo e embaixo, cada um do seu respectivo corpinho da amônica. combinado, meus amores. Feito essa, rapidinho, atividade, pintou, repetiu, colocou o nome e adapta. Depois, se quiser também fazer mais tarde, pode estar fazendo, tá? Dá uma descansada. Aí, vocês fazem outra atividadezinha que o dia vai mandar. O que nós temos que fazer nessa atividade aqui, ó? Aqui, vocês vão desenhar cada órgão, órgão, né, nos sentidos, para o espaço correto, tá? A mamãe vai estar lendo. Visão no primeiro quadrado, depois, tato no outro quadrado, terceiro, paladar, quarto, olfato e o quinto, audição. Vocês vão desenhar cada parte do corpo que serve nessas partes que pede do órgão dos sentidos. Combinado, meus amores. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.